Até difícil né Cristina, a gente vê uma notícia dessa, isso mexe com o sentimento da gente inclusive um convite até que eu faço pro pessoal do esporte que é cheio de saúde, de vitalidade pra ir doar sangue lá pro Dionísio, olha que ideia bacana A gente aproveita hoje o dia de clássico aqui em João Pessoa Os torcedores Quem vem de Campina Grande, o pessoal daqui de João Pessoa mesmo comparecer e fazer esse gesto Porque o Dionísio é do interior do estado, então o pessoal do interior e muita gente assiste a gente no interior, lá em Patos, em Pombal, todo o sertão porque o Dionísio é do sertão, então todo mundo convocado Então quem vem de Campina Grande, porque hoje o campinense joga aqui Todo mundo olha, vai lá no Hemocentro de Campina Grande antes de acompanhar o jogo vai amanhã depois do jogo, enfim, faça a sua parte Solidariedade né? É, pensar nos outros Vamos tentar melhorar os ânimos aqui Vamos alegrar, vamos alegrar um pouquinho Porque é clássico, né? Sempre clássico mexe com os nervos Isso mesmo, hoje tem Botafogo e Campinense a partir das oito e meia da noite no estádio Almeidão Botafogo treinou e você confere agora os preparativos pra esse duelo O Botafogo vem fazendo uma ótima campanha pelo grupo A E o adversário da noite, o campinense, uma campanha tão boa quanto pelo grupo B Então o jogo promete ser acirrado E o técnico do Belo tem consciência que o clássico por si só já mexe com os nervos de ambos os times Sabemos da dificuldade desse clássico Parece que não representa nada né? Duas equipes já com o objetivo alcançado Mas clássico é clássico E tem que jogar forte Buscar fazer o resultado dentro de casa aqui Pra gente é importante na sequência Daí já muda a chave Tem uma decisão pra classificação da Copa do Nordeste Então esse jogo nos impulsiona a também no domingo a gente buscar essa classificação No último confronto entre Botafogo e Campinense O Belo levou a melhor por 1x0 na quarta rodada E para a competição de hoje à noite Será que alguém aí já tem algum palpite do placar? Difícil arriscar É, porque em jogo tudo pode acontecer ainda mais num clássico né? Verdade E esse clássico Campinense chega bem Esse clássico envolve o primeiro e o terceiro melhor aproveitamento da competição Em números reais, pra deixar o torcedor bem atento O Botafogo tem 75% de aproveitamento no campeonato paraibano O Campinense tem 70,8% São dois grandes aproveitamentos Tá bem equilibrado Isso, dois treinadores que sabem muito bem das suas equipes De um lado o Francisco Diá pela equipe do Campinense Do outro o Evaristo Pisa pela equipe do Botafogo É um jogo que mesmo já com as duas equipes classificadas Promete muitas emoções Até porque o Campinense vem mordido desse primeiro encontro né? Perdeu dentro de casa pra o Botafogo E no ano passado O Botafogo foi bicampeão paraibano Em cima do Campinense Jogando no Almeidão Ou seja, é um tempero a mais Pra esse clássico emoção de hoje E uma vontade de revanche aí né? Muita revanche Pra gente explicar um pouquinho a situação do Campeonato Paraibano Vou dar uma rápida passada aqui na tabela Karine Pra próxima informação que é bem importante pra o torcedor Na classificação do Campeonato Paraibano A gente tem o Botafogo como líder do Grupo A O torcedor 18 pontos o Botafogo tem Seguido do Souza Que briga ainda por uma classificação Ao lado do Nacional de Patos O Souza tem 14 pontos O Nacional 12 pontos E completam o Grupo A Aquelas equipes que a gente vem falando desde o início da semana né? O 13 e o Serrano brigam aí Pra não serem rebaixados nesse Grupo A Tudo isso vai ser resolvido na última rodada Do lado B da classificação A gente tem o Atlético de Cajazeiras Numa grande campanha 19 pontos Seguido do Campinense com 17 pontos As duas equipes já classificadas Pra as semifinais do Campeonato Paraibano Esporte de Patos Pere Lima os dois 10 pontos E o CSP com 8 pontos Esporte de Patos Pere Lima e CSP Brigam pra não serem rebaixados No Grupo B Karine Olha só Você falou de outros times Cristiano E aí eu me lembrei de uma história Que eu vi lá no Portal T5 Que a direção do Nacional de Patos Permitiu Que os torcedores Da torcida organizada Do Nacional Entrassem no vestiário Pra dar uma pressão Nos jogadores Que tinham perdido De goleada Eu fiquei chocada Com esse vídeo Esse aí Cristiano É o momento que os torcedores entram É o momento que dois integrantes De uma das torcidas organizadas Do Nacional de Patos Foram autorizados Pelo presidente do clube E por um diretor Do Nacional de Patos A entrarem no vestiário A imprensa O Nacional Não se posicionou De uma forma oficial Mas os dirigentes A diretoria Explicou que Isso foi permitido Pra que a torcida Não promovesse Cenas de selvageria Que a gente Infelizmente Tá tão acostumado No futebol E aí permitiu Essa entrada Pra essa conversa Entre aspas Essa foi a palavra Utilizada Da Diretoria Do Nacional de Patos A imprensa Pra que permitisse Que esses dois Integrantes Da torcida organizada Entrassem dentro do estádio Karine Eu sempre falo Ou seja O clube está refém Da torcida? É uma situação Que é o que nos parece Eu digo sempre Que lugar de torcedor Lugar de protesto De torcedor É na arquibancada O maior protesto Que um torcedor Pode fazer A determinada situação Não vai pro jogo É não vir pra o estádio É não se associar É não contribuir Não promover isso aí De que adianta? Arriscado inclusive Pra segurança Dos jogadores Eu acredito Que essa foi uma atitude Irresponsável Irresponsável De colocar Torcedores Num lugar Que não é pra torcedores E assim Quem tem que conversar Com os jogadores Não é o torcedor É a equipe técnica Que tem que estar preparada Pra conduzir a equipe Como ela deve ser conduzida Ver onde é preciso Se ajustar Ver o que é preciso Melhorar E não colocar Torcedor Dentro do vestiário Pra dar regulagem Jogador Intimidar Não é assim que se faz Eu achei assim Uma atitude reprovável Cristiano Uma atitude reprovável A tabela É a classificação Do Paraibano Nessa briga aí A gente tem uma matéria No Portal T5 Carine Porque a Federação Paraibana Decidiu Pra que essa última rodada Do campeonato paraibana A décima rodada Tá aí a tabela Elas fossem realizadas Todos os jogos Fossem realizados No mesmo horário No mesmo dia Isso foi um pedido De alguns dirigentes De clubes A Federação enviou Esse convite Pra os demais clubes Pra que todo mundo Ficasse alinhado E a Federação Paraibana Decidiu Que a décima rodada Do campeonato paraibano Valendo briga Pela classificação Valendo briga Pelo rebaixamento Fosse realizada Na próxima quarta-feira Às 8h30 da noite Os confrontos estão aí Atlético e Souza Esporte de Patos E Nacional de Patos Perilima e Serrano Campinense 13 CSP E Botafogo Antes Só o Botafogo Ia jogar na quarta-feira Os jogos iam ser realizados Nesse final de semana Mas uma decisão Em conjunta dos clubes Decidiu Que a última rodada Do campeonato paraibano Vai ser realizada Na próxima quarta-feira Às 8h30 da noite Agora uma novidade Bem bacana, gente O Cristiano Sacramento Tá estreando Um blog Lá no Portal T5 Então esse bate-papo gostoso Que a gente tá tendo Sempre aqui no Tambaú da Gente Você pode conferir Os destaques Lá no Portal T5 No seu blog, né Cristiano? E eu vou deixar Um compromisso aqui Com o telespectador E com o nosso Internado Internado Carinho Todos os dias Que eu participar Aqui do Tambaú da Gente Trazendo as informações Do esporte Vai ter publicação No blog Já temos duas publicações No blog Faço uma análise Da campanha do Botafogo Na Copa do Nordeste E a primeira É o nosso As nossas boas-vindas Aos torcedores Hoje, Carine Eu tô trazendo também Uma informação Uma análise Porque infelizmente Tem jornalista Sendo cerceado Em clube aqui na Paraíba Ah, não pode A imprensa tem que ser respeitada E às vezes a gente sabe Que a imprensa Não é respeitada Mas é preciso Porque como é que As pessoas em casa Vão receber a notícia Se não é através Da imprensa Que apura corretamente Faz seu trabalho sério Isso não pode acontecer Nós não apoiamos isso A gente vai trazer hoje Lá no blog Tambaú Esporte Clube No portal T5 Essa informação Muito bem Eu vou estar acompanhando Tá certo, Cristiano? Obrigado Tudo que me prometem aqui Eu cobro, viu? E tem chamada Da Copa do Nordeste Bota aí A luta pela classificação Está acirrada Na Copa do Nordeste O Santa quer ser o líder Do Grupo A Mas vai pegar o Bozão No Castelão Querendo a liderança Do Grupo B É jogão Ceará e Santa Cruz Sábado, dia 23 Às 13h45 da tarde Ao vivo Direto de Fortaleza É o penúltimo jogo Da primeira fase É clima de decisão Na Copa do Nordeste É na sua TV Tambaú Copa do Nordeste 2019 A Copa dos Grandes Clássicos E o torcedor do Botafogo Fazendo figa Para uma vitória do Santa Cruz Porque é importante Para o Belo Caso vença aqui em casa Contra o Altos No domingo Se classifique em primeiro lugar Do Grupo B Da Copa do Nordeste Então todo mundo Vai estar ligadinho Nesse jogo no sábado Sábado, às 13h45 da tarde Valeu, Cristiano Agora a gente segue Aqui o Tambaú da gente Porque o Rubem